Salve galera, tudo bom com vocês? Já bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal E hoje eu vou ensinar vocês a como editar fotos aterrorizantes como tá na capa do vídeo Vou colocar algumas das fotos aqui pra vocês verem como são Vocês tem que abaixar o aplicativo PicsArts, vocês vão entrar no PicsArts E vão escolher a foto que você quer deixar aterrorizante A foto ou a imagem, o tema, vai nesse maizinho aí roxo Escolhe a foto que vai aparecer ali em cima Aí você coloca todas as fotos e procura a foto que você quer Eu vou escolher essa da minha mãe porque ela tá bem estilosa, eu achei bem legal e eu vou colocar essa Aí vocês vão escolher as fotos, vai recortar do jeito que vocês querem E pronto, vamos começar com o fundo A gente tem que escolher o fundo pra nossa foto Porque sem fundo não tem como fazer a foto aterrorizante Então eu vou colocar um fundo cinza Eu tentei colocar um fundo cinza, só que eu não gostei muito do fundo cinza Então eu escolhi um fundo vermelho Que fica mais legal Pesquisei Terror E obtei pela cor vermelha Que eu achei que ficou bem massa Vou pegar aqui a cor vermelha Essa primeira Vocês escolhem a que vocês quiserem Eu escolhi vermelho Vocês vão esticar a imagem Puxar pra cima, puxar pra baixo E colocar certinho De acordo com como que tá pedindo aí Vão abrir um pouco a imagem E vão diminuir a opacidade dela Pra você poder apagar certinho e tal Puxar pra cima, puxar pra cima, puxar pra cima, puxar pra cima Galera, eu escolhi fazer uma foto inspirada em coraline Então vocês vão lá em adesivos E pesquisem botões Ou coraline Eu pesquisei botões porque eu achei que apareceu os botões nos olhos Só que não teve nada a ver Apareceu o botão de computador Então eu resolvi pesquisar coraline Depois que eu pesquisei coraline apareceu várias coisas assim Inspirada, apareceu os botões, as chaves A coraline, o gato, as mãos O nome da coraline E eu gostei muito Eu fiquei até navegando um pouco com a chave Então eu escolhi essa passagem azul Pra colocar de fundo Essa parte é um pouquinho complicada Vocês vão fazer o mesmo esquema do fundo Vocês vão colocar, direcionar certinho onde vocês vão colocar e apagar Pra ficar bem legal Como se tivesse, ela se tivesse atrás Ou na frente do túnel, da porta Eu mesclei um pouco a imagem com o fundo E ficou bem legal Deu um efeito bem legal Eu vou aumentar um pouco a opacidade E vou mostrar pra vocês como ficou Depois eu voltei lá, pesquisei O nome coraline de novo Pra ver se eu achava algo mais legal, interessante Aí apareceu Aí eu escolhi o botão Né, porque eu vou colocar nos olhos Aí eu desrescionei certinho Como é que eu ia colocar O jeito que eu ia colocar Vou mostrar pra vocês Depois eu fui lá de novo e tentei achar alguma coisa mais legal Que me chamasse atenção Fui procurando, procurando, procurando Até que eu achei o gatinho da coraline Aí eu vou pegar o gatinho E vou colocar do lado Vocês vão ver como vai ficar legal É o gatinho que tá lá em cima Ali do lado do negócio verde E vou colocar do lado O tamanho da coraline Não tenho ato alto Não tenho isso Não tenho ato alto Também não tenho isso Eu nunca namorei Nunca namorei Se eu namorei Eu não lembro Mas eu lembro O tempo gay Eu nunca namorei Eu nunca namorei Eu nunca namorei Se eu namorei Eu não lembro Mas eu lembro Depois eu fui lá de novo Pesquisei coraline E peguei um negocinho verde Pra colocar na mão Da mãe da coraline Eu tenho ato alto Também não tenho isso Porque eu nunca namorei Nunca namorei Se eu namorei Eu não lembro Mas eu lembro O tempo gay Eu nunca namorei Eu nunca namorei Se eu namorei Eu não lembro Mas eu lembro O tempo gay Eu nunca namorei Eu nunca namorei Se eu namorei Eu não lembro Mas eu lembro O tempo gay Agora eu vou escolher um efeito Pra ficar mais assustador Arrumei esse efeito aí Coloquei certinho Lado direito Direito, esquerdo, direito E aí ficou desse jeito Pra ficar mais assustador Eu coloquei um ruído E aí ficou o resultado Esse resultado Que eu vou mostrar pra vocês Na tela agora Presta atenção na outra foto Que eu vou fazer agora Eu não vou explicar nada Quero ver se vocês conseguem Fazer sozinhos Só vou deixar o vídeo rolando aí Aproveite E tenta editar uma foto Assustadora A vocês também Um beijo I was listening to the ocean I saw a face in the sand But when I picked it up Then it vanished away from my hands Dawn I had a dream I was seven Climbing my way in a tree I saw a piece of heaven Waiting impatient for me Dawn And I was running far away Would I run off the world someday Nobody knows Nobody knows And I was dancing in the rain I felt alive And I can't complain But no Take me home Take me home Where I belong I can't take it anymore I was painting a picture The picture was a painting of you And for a moment I thought you were hair But then again It wasn't true Love And all this time I have been lying Oh Lying in secret To myself I've been putting sorrow On the forest plates On my shelf Da-dee-da And I was running far away Would I run off the world someday Nobody knows Nobody knows Nobody knows And I was dancing in the rain I felt a love And I can't complain But don't take me home Take me home Where I belong I got no other place to go Don't take me home Take me home Where I belong I got no other place to go Don't take me home Take me home Where I belong I can't take it anymore I got no other place to go